Olá pessoal do Brasil! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui hoje para ser o professor de vocês aí, que muitas das vezes tem algumas dúvidas. E nós estamos hoje aqui, eu e o Kennedy, para tirar a sua dúvida. Hoje nós vamos fazer uma técnica bem simples, porém bem eficiente. Eu vou começar aqui com o Kennedy, com minha postura de luta. No wrestling, geralmente, é claro que tem vários estilos, mas um estilo que eu aprendi e eu me dei muito bem, principalmente lutando a DCC, é que se eu tiver com a minha perna esquerda na frente, a minha mão esquerda tem que estar na frente, protegendo a minha perna esquerda. E a minha mão direita vai ficar na frente, só para manter a distância. Então vamos entender isso agora aqui. Cobrinha, por que eu tenho que ficar com a minha mão protegendo a minha perna? Eu vou atacar com a minha mão esquerda, o Kennedy vai atacar a minha perna. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger a minha perna. Então esse meu braço aqui vai ficar aqui protegendo, ele não sai, enquanto eu tocar na gola do Kennedy. Se for de kimono, se for de kimono eu toco na gola dele. Se for sem kimono, eu tenho que tocar como se fosse aqui um tie-up, nós falamos. Cobrinha aqui que seria um tie-up. O tie-up, na verdade, seria para eu parar o Kennedy primeiro. Cabeça com cabeça, depois eu seguraria o punho dele com a minha mão esquerda. Aí sim, quando essa minha mão direita chega, a minha mão esquerda pode segurar o punho dele. Então nós vamos ensinar aqui três defesas, três linhas de defesas. Primeira defesa é a cabeça. Essa é a primeira linha de defesa. Por que? Se o Kennedy abaixa, eu abaixo. Se o Kennedy está nessa altura, nesse nível, o que ele vai fazer? Ele vai me atacar, vai bater cabeça com cabeça, ele não consegue entrar na minha perna. Essa é a primeira linha. E tem um drill que nós fazemos aqui que é assim. O Kennedy anda para frente, eu ando, para trás. Eu ando para frente, o Kennedy anda para trás. Mas é a cabeça. O Kennedy abaixa um pouquinho mais, eu abaixo também. O Kennedy levanta, eu levanto. Cobrinha, por que você faz esse drill? Mais uma vez. Se o Kennedy tentar me atacar agora, ou seja, tacar a minha perna, eu abaixo, vai bater cabeça com cabeça. É por isso. Essa é a primeira defesa. A segunda defesa é o quê? O Kennedy passou a linha da minha cabeça e eu não conseguia abaixar. E o Kennedy me atacou. Olha a mão. Segunda defesa. Mais uma vez, Kennedy. Olha. Essa é a segunda defesa. A terceira defesa é quando passou a linha da minha cabeça, passou a linha dos meus braços, agora o quadril pode entrar. Agora o scroll. É a terceira linha. Mais uma vez. Primeira linha, cabeça. Segunda linha. Abaixou. Pode entrar, Kennedy. O braço. Terceira linha de defesa, de catada de perna. O scroll. O Kennedy vai pegar a minha perna. Certo? Pegue a minha perna, por favor, Kennedy. Uma coisa importante que eu abri. Mas e quando o cara segura a minha perna? O que eu tenho que fazer para dar o scroll? Geralmente, nós aprendemos ao scroll. Vamos virar desse lado aqui. Para esse lado. Nós aprendemos ao scroll dessa forma aqui. Presta atenção agora aqui. Quando eu faço isso com a minha perna, a minha perna está leve. Depois que eu comecei a treinar o wrestling, eu aprendi um pouquinho mais para trás. Quente, por favor. O que eu faço? A minha mão esquerda vai estar dominando na minha coxa. Olha aqui. Conseguem ver daí? Aqui. Minha mão esquerda vai dominando na minha coxa. Uma vez que eu fiz isso, vou virar para cá agora. Essa minha mão vai na cabeça do Kennedy. Por quê? Porque eu quero empurrar a cabeça do Kennedy. Uma vez que eu fiz isso, agora o que eu vou fazer? A minha perna direita vai cobrir. E agora eu começo ao scroll. Essa minha mão agora vem na axila do Kennedy. O Kennedy vai tentar levantar as minhas pernas. Vai pegar a minha perna, Kennedy. Olha, eu começo a dar o scroll. Começo a dar o scroll, começo a dar o scroll. Só que aqui nós temos que tomar cuidado com o quê? Com aquela sentada. O Kennedy vai tentar sentar para minhas costas. Eu solto. E agora eu que vou para as costas do Kennedy. Tem só que tomar cuidado com isso. Cobria, mas quando o cara entra na minha perna, eu tenho dificuldade de dar o scroll. Tá, vamos dizer que o Kennedy pegou minha perna, levantou minha perna. Agora o que eu faço? A mesma coisa. A minha mão vai lá na minha coxa. Por trás do braço do Kennedy. Consegue ver daí? Vai para cá. Certo? Agora o que eu vou fazer? O Kennedy, vou tentar empurrar a cabeça do Kennedy, mas o Kennedy está levantando. Levanta, Kennedy. Isso agora eu não consegui empurrar a cabeça do Kennedy. Baixa um pouquinho, Kennedy, por favor. Baixa um pouquinho. Baixa, 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 baixa. Se eu conseguir empurrar a cabeça do Kennedy, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer como se fosse um ultimata. Que é aqui, olha. Olha lá, o Kennedy colocou a mão no chão. Vira a pontuação agora, Kennedy. Quando o Kennedy, eu tenho que fazer com que o Kennedy coloque a mão no chão. O Kennedy vai segurar a minha perna. Segura a minha perna, não, por favor, Kennedy. Olha, eu faço isso aqui, olha. E botou a mão no chão. Agora, essa minha perna aqui, esquerda, que está entre as pernas do Kennedy, vai sair e agora eu vou começar a dar o Sproul de novo. Perceba que o meu quadril vai cobrir a cabeça do Kennedy. De novo, olha. E aí, mais uma vez, se o Kennedy fizer a sentada, olha, eu solto, acompanho ele, olha. E aí, vem o Sanji nas costas dele. O Kennedy vai agarrar a minha perna. Cobrinha. Mas, tudo bem, agora você me explicou quando o cara empurra a cabeça. E quando o cara passa a toalhinha da cabeça, agora eu não consigo empurrar mais. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora eu vou com a minha mão no queixo do Kennedy. No queixo, consegue ver daí? A minha mão vai no queixo, eu vou empurrar e agora o meu ombro vai embaixo do queixo do Kennedy. Agora eu seguro os tríceps do Kennedy. Costa aqui, Kennedy, por favor, fica aí, por favor. Agora eu levanto a minha perna, Kennedy. Agora eu começo a pisar. Para cá, um pouquinho, por favor. Ó, eu vou ver que lado que vai ficar melhor aqui, para vocês poderem ver daí. Agora o que eu faço? O meu ombro está embaixo do queixo do Kennedy. E eu estou segurando os tríceps do Kennedy. Agora eu vou dar o sprawl. Está jogando a minha perna para o chão. Um. Só que agora cuidado para o cara não entrar em você de novo. O que eu vou fazer? Eu solto e agora eu entro no Kennedy. E agora eu começo a derrubar o Kennedy. Tá? Eu posso derrubar e fazer um ataque. Ou eu derrubo o Kennedy. Eu vou falar de novo o Kennedy. Por favor, segurando a perna. Ó. Eu entrei aqui. Um. Sprawl. Empurro o Kennedy. E fico na posição de luta mais uma vez. Mas geralmente no wrestling, quando uma vez que eu fiz isso, ó. Eu estava aqui. Certo? O Kennedy colocou a cabeça para cima. Eu ajudo ele, ó. Um. E o meu ombro vem embaixo do queixo dele. Eu dou sprawl. Quando eu dou sprawl, eu quero já fazer um ataque no Kennedy. Geralmente é isso que a gente aprende no wrestling. Você defende já fazendo um ataque. Tá? Então eu vou fazer um ataque para vocês verem, ó. Pode ser que a cabeça do Kennedy estava aqui. Se ela estiver baixa, entendemos. Faz um te mata, faz o sprawl. Se a cabeça do Kennedy está já mais alta, eu não consigo baixar a cabeça dele. Aqui, ó. Eu jogo o meu ombro embaixo do queixo do Kennedy. Agora eu começo a dar o sprawl. E agora eu já travo as mãos do Kennedy e vou conseguir derrubá-lo aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro. Faz a posição de luta. Posição de luta. Cabeça. Um, dois, três, quatro. Passou a linha da minha cabeça. Atacou. Braço. Terceiro. O Kennedy passou a linha da minha cabeça. Passou a linha do meu braço. Entrou. Ó, antes de entrar, sprawl. Sproul. Perfeito. Agora o Kennedy passou a linha da minha cabeça. Passou a linha do meu braço. Agarrou a minha perna. Imediatamente. Agarro a minha perna. Joga o Kennedy do lado. Ele botou a mão no chão. É só para o Kennedy botar a mão. Só um desequilíbrio no Kennedy botar a mão no chão. Quando ele colocou a mão no chão, eu empurro a cabeça dele. O meu quadril agora vai substituir a minha mão direita do sprawl. Presta atenção agora. O Kennedy vai fazer aquela sentada. Se eu não acompanhar o Kennedy, ele vai sentar e agora o Kennedy vai pegar minhas costas. Então eu fico segurando aqui. Quando ele fizer o sprawl e sair, desculpa, quando ele fizer o assentado ali para minhas costas, eu um, solto, dois e eu vou para as costas do Kennedy. Cobrinha, mas eu aprendi o sprawl. A mão tem que estar na frente. Sim, se você conseguir botar a mão na frente, perfeito. Mas o Kennedy já agarrou a minha perna. Agarrou a minha perna, Kennedy. Minha mão estava aqui. Não tem como empurrar mais aqui. O Kennedy vai me derrubar. Então é por isso que a mão vem aqui na minha coxa. É muito fácil. O Kennedy vai levantar a minha perna. Olha, eu fico tranquilo aqui. E agora eu dou como se fosse uma queda no Kennedy. Uma vez que o Kennedy colocou a mão no chão, empurro a cabeça dele. Cubro a cabeça do Kennedy com o meu quadril. E se lembrando que o sprawl não é na diagonal. Eu vou reto com o meu quadril. E aí eu derrubo o Kennedy. Quer dizer, aí eu consigo dar o sprawl. E se o Kennedy fizer a sentada, mais uma vez, eu que venho atacando as costas do Kennedy. O Kennedy segurou a minha perna. Atacou a minha perna. Um, dois. A minha mão entrou na coxa. O Kennedy levantou a cabeça. Eu não consigo empurrar mais a cabeça do Kennedy. Agora o que eu vou fazer? Eu vou empurrar no queixo dele. O meu ombro vai substituir a minha mão. Aí, pronto. Agora o Kennedy está desconfortável. Eu empurro o meu ombro debaixo do queixo do Kennedy. Agora eu começo a dar o sprawl. E agora eu já travo as mãos do Kennedy. Eu vou conseguir derrubá-lo aqui. O Kennedy vai tentar agarrar a minha perna. Eu não deixo. O Kennedy vai tentar agarrar a minha perna. A mão alta. Não tem como. Eu já levanto fazendo a base de novo. Por exemplo, o Kennedy entrou na perna. Eu saí, dei o sprawl. E já levantei de novo. E olha como eu faço a base. Fica aí que a gente falou um pouquinho mais para trás. Quando eu dei o sprawl, eu dou o sprawl. E já levanto de novo fazendo a base. Só que eu tenho que tomar cuidado com o Kennedy não entrar na minha perna de novo. Quando o Kennedy começar a vir, entrar na minha perna. Eu saio. Aqui, saiu o Kennedy está lá. Me levantei. Já esperto de novo. Porque ele pode me atacar de novo. Ou eu posso fazer isso aqui também. Quando o Kennedy me atacar, eu saio. Quando o Kennedy levantar, eu ataco a perna do Kennedy. Isso também acontece. Kennedy, para o pessoal do Brasil continuarem assistindo nossos vídeos no YouTube em português, o que eles têm que fazer? Fala pessoal, é muito simples. É só você ir lá no YouTube, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Pôs! Pôs!